Fala seus boca de bueiro, como vocês estão meus queridos? Mas então família, você gosta desse tipo de conteúdo que é de análise, mano? Esses caras que jogam demais League of Legends, os caras é monstruoso, você gosta? Então deixa nos comentários aí pra saber se eu trago nas próximas semanas, beleza? E nesse momento agora eu vou usar meu óculos porque é o seguinte Domingo agora, mano, vai rolar o C-Betrol que é o maior campeonato de ferro e bronze do mundo Então você que quiser participar e é ferro e bronze lá só no Du, no topo dos comentários vai ter o link, beleza? Agora todos vocês lá, se você não pode participar, assiste, mano Aqui o bagulho é risada do começo ao fim, meu irmão E é nóis, então E lá vamos nós Então bora aqui, bora família, vamos analisar aqui um dos top 1 da Coreia e tal O cara joga na jungle e como eu jogo na jungle também Eu quero analisar esse cara aqui porque a gente sempre aprende Toda vez que eu quero aprender como um campeão Eu sempre olho alguém que joga, tipo, super, mas muito melhor do que eu Esse cara provavelmente pode ser até pro player de lá Não dá pra saber o nick dele porque tá tudo escrito em coreano Beleza? Vamos analisar Mas deixando aquele like é muito importante Se inscreve no canal se você é novo por aqui Vamos analisar Ele veio até aqui dando B, provavelmente vai deixar uma ward e isso Normalmente a pessoa faz isso Se a pessoa vai começar bot side Os caras deixam uma ward top side Pra poder começar no blue Entendeu? Lembrando que essa linda ali tá contra um graves, tá? Esse graves tá vindo de ignite Na doideira, velho É indiferente jogar de graves jungle começando com ignite Provavelmente é pra ganhar essa troca da linda ali Vamos ver Tem um Lucian aqui invadindo Jogou a lança Pegou a lança Agora a linda ali vai correr igual um... Olha lá Beleza Tá vendo o Volibir ali? Dentro do mato Tirar a tela Beleza Vai continuar ali Opa, provavelmente essa linda ali tá com caminhar seu brazago Tá andando muito rápido no rio Tem um graves indo por trás Usou flash, flash por flash Já tem que se transformar de novo em humano Lançou a flash, beleza Tá sendo fechado pelos caras aqui O Volibir acha que tá morto Ixi, 3x3 Aqui provavelmente deu ruim O Lucian deu TP ali no top 4x3 Tá morto Pegaram kill no Fiddle Vai pegar kill no Fiddle Vai pegar a Oriana usou ignite Mano, doideira esse começo de jogo Entendeu? Doideira total Mas enfim A linda ali pegou uma kill Pegou uma assistência e morreu Não tem problema Nidalee, um campeão que não é ele game É absurdo Porém O Grace pegou duas kills Então pode ser que Pra Nidalee ficou um pouco difícil Esse ele game Beleza Tem uma Thalia indo pra cima da Oriana Nossa, na hora que ele estourou Ele já jogou A lança Morreu ali a Thalia Que gastou todos os recursos Vai tirar o arde aqui Pra não saber onde o cara tá indo Zogupiar Daqui provavelmente A Nidalee tem que fazer esse red Tá E como o Grace Tá sem o ignite Que usou ignite Naquela morte dela Ali no top O Grace não tem golpear Provavelmente ele pode Trabalhar no invade Tá Ele tá Fazendo aquele blue light Então vamos ver Ou ele pode gancar no top Nível 2 aí Beleza Vamos dar uma observada É bom pegar a visão Do que esses caras vão fazer Porque Quando você joga com pessoas Tipo se o cara é bom Ele joga num elo Que as pessoas também são boas Os caras olham muito o mapa Então pode ver que a Nidalee Vai invadir Se não achar o Graves aqui Vai roubar esse campo Pode gancar Ou no top Que o Lucian tá puxado Fazer um gauge Pode continuar no roubo Beleza Ó Tá sinalizando ali a karma Que Poderia ter alguém Pode ver que a Nidalee Ela nem pediu Ajuda lá no blue A karma já foi lá Observar Se o Graves tava roubando A jungle dela Pode ver que agora Ela ganhou aqui no top Então tipo Você pode perceber Como é uma ela diferente A Nidalee Não precisou nem pedir Muito pra karma ir lá Verificar a jungle Dela na botside Ela já foi lá E tentou verificar Se o Graves tava lá Beleza Tá fazendo aqui o arong O Graves já sabe Que a Nidalee roubou o blue O blue dele Porque Ela ganhou no top E lógico Os caras desse Elos Eles olham Ou é o buff que tem Olha o Graves Invadindo agora Olha no minimap Tá vendo Só que tem uma pink lá Então sinalizando Que ele tá lá Tá sinalizando Que tá lá A Nidalee Então agora Vai roubar Esse campo aqui O blue dele Vai continuar no roubo Não tem como A Nidalee E o Svil Parar Agora tem Que eles puxaram a rota Provavelmente a karma Vai lá agora Só que ó Pode ver O trash tá indo Já poder ajudar Esse Graves Então ela não tem como Sair da rota agora Então a Nidalee Vai fazer o que? Vai só roubar Vai deixar um campo Deixou um campo Pra prejudicar o Graves Nesse reset Você só vai deixar um campo Assim ó Um bicho sobrando No campo Por exemplo Um lobo Ou uma kuaminas Se você Não vai voltar Lá pra roubar Entendeu? Ah não vou voltar Pra roubar aqui Vou deixar um campo Pra prejudicar o Graves Beleza? Pode ver que o cara É bem rápido Jogando de Nidalee Olha ele Vê que salvou o cooldown Ó E já tá Tá esperando o cooldown Voltar Por isso que dá Essa fugidinha Que não fica Batendo parada Igual eu falo pra vocês Mano Nunca fica batendo parada Na jungle Sempre kite Na jungle Nem que for pra esperar O Nem que for pra esperar O cooldown Entendeu? Mas tá tranquila Essa lida ali Tá com machete E talismã Né? Então Não vai perder vida Na jungle Pode ver que o Lúcio Tá puxado ainda Provavelmente ela pode Voltar no top De novo É um gang bem fácil Vai ser simples O gang do top Ela vai chegar O Volibir vai stunar Na hora que o Volibir Stunar Pode ver Vai stunar Pode jogar lança Ó Não deu pra jogar lança Que tem o mirão na frente Tentou jogar lança Pegou o mino Não deu Mas tá morto Vai resetar agora Deixa eu dar uma olhada aqui Que eu acho que esse reset Vai ter Eta da jungle Não Não vai ter Eta da Vai ter Eta da jungle 2600 ali O ouro total Não vai ter Eta da jungle sim Vai ter sim 2600 O ouro total 2650 Comprou o item da jungle Tô Inter da jungle E pote Lembrando que esse item da jungle vermelho Pra quem não sabe Esse item da jungle vermelho Conforme você smita a pessoa Seus próximos auto-ataques Vai dar dano verdadeiro Uma porcentagem em dano verdadeiro Já verificou que não tem campo ali Se analisaram que a Nidalee tá por ali Já sabem que ela tá ali Ó O Lucian avisou também que tá a Mia no top Agora não tem muito o que fazer Ó Nossa A Thalia moscou muito aqui, hein, velho Estunda a karma Jogou a lança E vai morrer A Nidalee quando o fast fit dá jungle Num early game igual esse Tá esse E se o cara joga muito bem Acabou Vai startar agora o dragão O dragão é deles Tem um Fiddle e um Thresh no mid Não vai ter compensação aqui Esse dragão é deles Pode perceber, ó Esse cara pode tá subindo pra topside agora Tá bom Todo mundo Mia Finalizaram o que pode ir no top O Lucian tá continuando puxado No top Então pode acontecer alguma coisa O Fiddle Que tá no nível 7 Pode rolar um dive lá por trás, ó Ó, o Volibear já tá dando Tá dando B Ele sabe que pode rolar um Um dive por lá, ó Acho que não vai rolar mais não É bem chato, na verdade Dar um dive no Volibear, velho Mesmo que seja em 3 Seja um Fiddle Entendeu? Um Fiddle que é mid no caso, né Vamos que vamos Não tem campo ali Mas o Fiddle que roubou Deixou uma ward ali, ó Tranquilão O Graves foi pra cima Da Nidalee Tá nível 7 Nossa, que tapão Suave, suave, suave Provavelmente esse Graves Entrou na Jungle Opa Que isso Que isso Deixa eu voltar aqui rapidão Olha a visão de jogo do cara Dá uma olhada, ó O cara não tá nem aí, velho Olha a loucura Ó Dá uma olhada isso aqui O Ju tava chupando ali A vida da Nidalee Já pegou, flechou Esmaitou Ele esmaitou? Deixa eu dar uma olhada de novo, família A velocidade que ele pegou Foi muito absurda, velho Sim, esmaitou Pra pegar a velocidade É isso mesmo Esse cara tá jogando com o trovão Manto de Nimbus E caminhar sobre as águas Beleza? Graves tá na topside Tá indo pra cima da Nidalee Da Nidalee, ó Vai roubar essa jungle aqui Provavelmente ele Viu que o Graves tá no mid Ela vai roubar os dois campos agora Tá bom? Aqui e aqui no bot Ou vai pegar o trash aqui, ó Parada na 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 ward Olha a visão de jogo do cara, tá ligado? Como ele Ele distribui Como ele distribui vantagem Quando ele tenta É... Rotacionar o jogo pra caramba, né? Tá ali a BC aí Tá complicado Opa, a Volibear matou o bonecão O Volibear tá bonecão demais Não tem como não Nossa! Olha a bola que a Oriana jogou, hein? A Nidalee matou Opa Nossa, pegou o red A Oriana Muito bom Não foi ruim, não Não dá verificado aqui no bot De novo A Nidalee tava aprontando Usou o tringet Colocou ali uma Uma trap Nossa, olha o hinge Que dá pra colocar a trap Eu não sabia disso, não Opa Retrolou, hein? Pra pegar a lanterna Hum, desviou bem Tá vendo como a Nidalee Ela é dependente De você acertar a lança O cara mandou um passinho Do Ronaldo ali, ó E você já pega e erra Então ela é... Não é que você Não acertando a lança Você não vai dar dano Mas É a diferença Ela já observou que tem um Fiddle por aqui, tá? Colocou o Ward ali Fiddle tá aqui nessa moita, esse pau Não, voltou pro vídeo Vai roubar aqui o campo do Graves Pode ver que os caras, mano Eles jogam muito agressivos E sempre tem um follow-up Se não tem follow-up Tipo É... Na hora que a Nidalee foi pra roubar esse... Esse Red A Karma já veio na contenção Porque poderia ter um Fiddle ali O Graves observando que tinha uma teamfight aqui, ó O Graves foi esperto Tô observando que tinha uma teamfight da Nidalee aqui Ela pegou, tentou matar os caras aqui O Graves pegou e fez o quê? Mano, eu tô muito longe da botside O que eu vou fazer? Vou fazer um... Um objetivo pra topside Que era o Aral Então esse KV está... Não tá ruim no jogo não, hein, tá? Observando bem o jogo Olha só, outra coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Enquanto a Nidalee tava fazendo esse campo aqui, ó Ela já foi chamando outro campo, ó Pode perceber, ó Ó, terminou esse campo aqui Já chamou um campo de lá Pra acelerar Aí o campo fica aqui Não fica... Você não tem que andar até ali Você vê que acelera A sua selva também Pode perceber, ó Quando os caras aceleram O jogo é rápido O Graves é um campeão bem rápido De fazer a jungle também, mano Pode perceber como o cara joga bem, ó Como o cara é rápido Tá vendo? No limite O cara faz a jungle às vezes no limite do reset Pra poder sair logo do campo E vir fazer alguma coisa pra bot side, ó Já tô preparando o bait aqui A Oriana morreu no mid Vai resetar e vai comprar provavelmente... Provavelmente um... Uma bota É uma bota Já comprou ali o item da perdição de elite, tá? 4-1-4 acendei dali, mano E o Graves não tá ruim não do outro time, hein Tá 4... Tá 6-0-1 Beleza? É um Graves com Ignat Com Runa da Peninha ali, velho Dá hora fazer um teste desse É que não dá pra saber quem é o jogador contra Mas deve ser um jogador Ou profissional Ou um cara muito bom na Coreia, né Porque o cara também não dá pra saber O cara... Enfim Vamos lá Tá fazendo essas pedras aqui Se não tiver o Ward E o Lucian não sabe que ela tá aqui Se não tiver o Ward aqui também Pode o Libir Não tem flash Já saiu o Lucian Tem o Ward aqui, tá? Se o apareceu na Moito E o Lucian desapareceu Tem o Ward Se você nem perde tempo, ó Já vai tentar alguma coisa aqui no Mid Tem uma Pink aqui Opa Nossa, o Fiddle ele... O Fiddle ele tá muito broken, tá ligado? É que... A Nidalee tá muito forte nesse jogo E a Oriana também joga bem também Os caras não falham tanto, sabe? Ó, pode ver O Bodge tá puxado Só que ela tá passando por uma Ward aqui Então os caras vão... Provavelmente vão... Vão dar back aqui Não, já observaram que tem ela aqui Não vão... Ela não vai pra Botside O jeito aqui é o seguinte O que ela tem de opção? Ela pode ir pro bot? Pode Mas os caras estão ainda puxados Porém ele sabe que tem... Pode ter uma Ward aqui, ó Se ela for por aqui Ela vai tomar bait dos caras no bot Então ela não vai, ó Sabe que tem um dragão também vivo O que vai ser a rotação do cara? Ele tem duas jungle pra fazer Tem um dragão também pra fazer aqui Não sei se ele vai zonear o dragão Foi fazer o lobo O dragão nasceu Mandou um sinal de alerta ali os caras Mas... Eu não sei se os caras vão fazer também na loucura não, mano Apesar que eles podem fazer Porque o Greaves tá muito forte A Neidaria não tá querendo nem ir lá Wardar, ó Pode ver, ó Só fazendo a jungle só Os caras resetou Essa é a chance de fazer agora Isso que elas não tão fazendo Quer dizer que eles resetaram Então é a chance de você fazer um dragão Boa hora de você startar Coisa linda É o segundo dragão agora Tô de bola Apagar de louco, vai pular? Pulou Apagar de louco, né, véi? O cara só vai entrando na jungle, tá ligado? Tem follow-up nenhum Tá esperando no bait aqui Mas é que não acha que os caras vão entrar Pode ser que eles entrem aqui Porque eles vão proteger até um, mas... É, eles vão descer agora Vão descer agora Porque, ó Desceu na torre Tinha um trash no mid Capaz de aparecer um trash por aqui, ó Opa, tá lá no mid ainda A Thalia tá lá no mid, ó Vamos lá, vamos observar agora a gameplay, ó Tá observando os caras no mid Tá vindo uma carva também Vai lançar ali a lança Ó, errou Tá vendo? Como você é dependente dessa lança Apesar que se tivesse acertado no trash Se a Lida ali vai pra cima do trash Com o pulo, o trash esfola Então é bem complicado você engajar no trash também Viu que nasceu um campo ali do Graves Vai roubar o bot side Tá dando também um shadow pra esse Zrill Apesar que não vai aparecer ninguém nesse bot não Porque se tinha um trash e mataria no mid O Graves não vai perder tempo de proteger esse campo, entendeu? Tá rolando uma ativate no mid A Nidalee já observou, vai botar no mid de novo, ó Dá uma olhada Vou soltar o mapa pra vocês verem, ó Opa Lançou Toma, headshot Tem um feed aqui A Oriana tá sem mana E ninguém não falou up Ela não vai dar over Não tem visão nesse mato, tá ligado? Por isso que ela não vai continuar Flash Foi, a Oriana vai morrer, tá? Não tem mana A Nidalee também não acertou a lança Só vai voltar Opa que morre, hein, pai Flash Boa Transformou em humano Opa, olha que lança, velho Transformou em humano Ela aí E se curou Não tem uma salida ali, não, velho Ela morre, tá? Pra ela virar Os caras também aí Pra ela não morrer Ele tá, não Ele fica atrás de mim Eu preciso fazer esse sapo aqui Tem blue também O caralho ele não givea, tá ligado? Ele poderia ter vindo até aqui E dado B Olha o que o cara fez Ele enrolou esse Lucy, ó E voltou pra jungle Ele não pode perder tempo, tá vendo? Pode perceber que o farm dos caras Tipo, ó Em 14 minutos e 50 Tá em 110 Que pra jungle não Farm ruim Pela pressão que o cara colocou Na... No jogo Tá ótimo 5, 1, 5 110 de farm Em 15 minutos Na selva Tá ótimo Servou aqui no mid Vamos ver se ele vai puxar Ajudar o Lucy Ele vai puxar Opa Tá ótimo Às vezes você pensa assim Ah, mano Essa linda ali Erra muita lança Não é que os caras erram, mano Os caras aqui Não é aqueles caras que correm reto Entenderam Um elo baixo Os caras aqui É top de linha Opa Hum Ela tentou acertar a lança Junto com o Astoro Tentou fazer alguma coisa Não vai entrar Tem um Aralto vivo Pode ser que Estartar esse Aralto Seria uma boa Porque o Volibear Ia tá na contenção Ia tá no follow Vai rolar o T-Fight também Aqui no mid O Volibear tá indo pra cima Ali dali vai fazer o Red Ou vai vir pra ajudar os caras Não Vai virar nada Vai fazer o Red Esse pau vai estar a Aralto Isso aí, ó Mataram o Graves Agora é Aralto dos caras Se morre jungle Procura um objetivo Ou procura uma rota pra puxar Pode ver Ali dali Ela já tem o dinheiro da Da perdição de Elite, tá? Provavelmente Ela reseta Ela reseta E depois faz o Red Beleza? Vamos ver se ela vai pegar Ou vai fazer o Red primeiro Se não tiver com dinheiro O que acontece? Você tem duas opções Ou você faz o Red primeiro Ou você faz o Red Se falta dinheiro Pra você fazer Ou você faz o Red Quando você sai da base Porque se você faz o Red agora Volta a base Pra depois sair da base Seu Red já tá na metade Do Buff, entendeu? Então tem gente Que espera o Buff Fazer depois Que sai da base Provavelmente vai Fazer o Red Porque ela precisa de dinheiro Ah não Ela vai fazer o Red também Porque vai nascer Dragão Vai resetar agora Vai nascer Dragão Então ela não quer voltar Pra Pra fazer o Red Pra depois ser pro Dragão Volta a base Fecha a perdição de Elite E rotaciona pro Drag, ó Já fechou ali O Capítulo Perdido Capítulo Perdido não Codex Demoníaco Pode ser uma Uma Zonias, tá? Bora que bora Lembrando que a itemização Que ela tá fazendo É padrão de Nidalee Dá AP Que dá o combo Da perdição de Elite E também dá CDR, né? Que pra Nidalee é bom Você fica apertando aquele R Joga magia Aperta R de novo Pra poder jogar lança Volta pra Puma Então CDR também é importante 135 de farm Pode ver que os dois Junglers Estão com o mesmo farm Olha isso aqui Em 17 minutos Estão acionando pro Dragão Desi morreu Mais uma vez Entregou o Drag Eles já estão Com o terceiro Drag Quando tá com o terceiro Drag Assim Não é o mais alto Eles vão Lutar pelo Drag Beleza? O Dragão do Vento Eles vão lutar Sempre por esse Drag Provavelmente O jogo pode acabar Antes do Dragão Ou pode acabar Pela luta Desse Dragão Entendeu? Se eles lutarem Nesse Dragão Se o time inimigo Lutar por esse Dragão E eles perder Provavelmente pode até rolar Um FF Os caras na Coreia Eles não Eles nem perdem muito tempo Sabe mano Já acabou Não vamos nem perder tempo Os caras não falham Tanto Agora que bora Ali pulou Ali Provavelmente pode ir Pra cima do Lusso Se ele aparecer no top Tá entrando na selva Estão olhando Aqui tá No bot Olha o Greaves ali Ó Apareceu ali Ó Ó Ó Ele não vai arrumar nada Aqui na verdade Opa Esse Fiddle é tanque? É tanque O cara fez a Tab Ninja Sem blood Tá escroto isso daí Uma vez eu vi um cara Fazendo isso daí O cara fez até coração Congelado no top Vem mano Que bagulho escroto O cara foi um dos top Dando no jogo Ó O Volibear tá arrumando O Treta lá no top E ele já tá indo No follow Ó Pode perceber Você já tá jogando Sempre juntos Opa Provavelmente o Thresh Vai morrer aqui Se ele morreu O Thresh já tá morto O que acontece? A Nidalee vai na onde Que tem outro foco Entendeu? Que era a Thalia Pode perceber Ó Tem um Fiddle Fiddle ele tá com Semblante Provavelmente a Nidalee Não mate Pô Mas o Volibear tá O Volibear vai no dive Nem como Galera aí Não tem nem como O Volibear tá bonecão O Volibear vai ser nerfado Tá? Quem não sabe O Volibear vai ser nerfado Aí tentou pular E gol E gola Soltou o Aralto Vai jogar nessa T3 Cara Eles não tomaram Diferença tão alta De Gold Tá? Mas Tá snowballando demais Parou Vai nascer em 30 segundos Tá fazendo Arong Tem só o campo Botside pra fazer Tem Kranks também Vamos ver o que esse cara vai fazer Provavelmente ele vai fazer Kranks Resetar Comprar item Pra fazer as Onias Vamos dar uma olhada aqui Isso é isso A Orianna vai Fazer essa Blue É isso Não tem muito que ele possa fazer não Vai ter que dar reset Ahm Nossa A Nidalee tá muito forte Deixa eu ver os itens dos caras O Volibear tá com Trindade 424 Nidalee 915 Orianna 338 Orianna que foi campada né Tomou Castinho Bolívio Olha aí No mid O A Botilene Perdeu também Por conta do Arauto Que o Graves soltou É aquela torre que caiu O Graves forçou lá O Zviota 2-4 Mas não tá ruim no jogo E a Karma morreu também bastante 3-8 Porém tá criando bastante jogada E esse tipo de suporte Eu gosto bastante O cara que cria jogada Entendeu? Pro time Muito bom Muito bom Bom Nidalee tá trinquetando Opa Não troca com o Graves Já pegou Sabe que não troca com o Graves Pegou o Alance Já saiu Deve estar com bastante A gente Até que o Graves A vida ali vai morrer Sipá Doniou Não tem Tem Flash Pra se repulsionar Tem Igual a Lança Ela não vai entrar Na Team Fight agora Sipá A vida dela tá muito baixa Ela vai esperar Melhor oportunidade pra ir É isso aí O cara ali Ele não pega esse mato Entendeu? E já era a família Morreu 4 Morreu 3 Morreu 4 É isso Eles vão levar o Top Provavelmente pode ser até um FF Aqui mano Já snowbalou Snowbalou demais E olha que eles ganharam Satisfied sem o Ezreal Mano Vocês perceberam A pressão que esse cara Dá de nida ali Como ele Tá numa jungle Ele já vai Tenta agancar rapidamente Os caras é muito rápido Os caras é rápido demais A mecânica que os caras tem É muito rápida Então essa é a diferença Que eu falo pra vocês Eles não vão dar FF O jogo acabou Isso sim O jogo acabou E o Ezreal tá lá Olha esse aqui E o Ezreal tá ali Aparecendo a foto Ezreal O Ezreal quis aparecer na foto Então é isso velho Então o que a gente aprendeu Com essa Além de a gente ter percebido A rotação da Nidalee A rapidez que o cara tem Na jungle Então eu queria que vocês Percebessem Nessa gameplay da Nidalee Não só a Nidalee Como a Karma A Orianna O Volibir Como que eles jogaram Em prol do time Ninguém pensa sozinho Todo mundo ali pensava Num conjunto Na hora de estartar um dragão Na hora de estartar De tentar dar um Um invade Na hora de começar um arauto Onde fazer uma leitura De onde o jungle inimigo vai tá Que eu posso invadir aqui Você percebeu que toda hora Que ela invadia Ela sabia onde o Grave estava Pra não ter aquele conflito De o Graves encontrar com ela Você percebeu que ela Não trocava muito com o Graves O Graves não toma tanto dano Mesmo porque o Graves Tava forte também Beleza? Mas pega esses pequenos detalhes Que a gente analisa E tenta colocar na gameplay de vocês Que eu tenho certeza Que vocês vão melhorar Tranquilo família? Então um beijo de coração de vocês Tamo juntão Redes sociais Tá passando aí na tela Que é Rods Rodil Tranquilo? Me segue lá no Twitter Instagram, Facebook Fico muito feliz de vocês me seguirem Tô fazendo live na roxinha Rodil.live Beleza? É só digitar no navegador Que você me procura Tranquilo? Tamo juntão E nós valeu Fui!